Quando você coloca a parte prática dentro do seu conteúdo, você atrai muita gente que não quer exatamente a sua Roma. Que ela simplesmente quer uma receita pra fazer no final de semana, pra fazer ali pra filha dela, pro filho que trabalha demais, sabe? Então o que vai acontecer? Você vai começar a povoar os seus conteúdos de pessoas que não vão comprar o seu produto. E aí você, além de trazer gente que não vai comprar o seu produto, você tá mostrando pro YouTube, Facebook e Instagram que aquela pessoa é uma pessoa que vale a pena ser comprada quando você for investir em distribuição, em captura de lead. E aí o que vai acontecer? Show de bola! Sejam bem-vindos a mais um Mesa Faixa Preta. Hoje eu tô aqui com Adelino Andrade, que virou Faixa Preta no nicho de terapias integrativas. E com a Biana Moretti, que virou Faixa Preta no nicho de beleza, mais especificamente cabeleireiro. Então a gente vai começar o Mesa Faixa Preta hoje. Se você chegou aqui, cara, já dá um like, já comenta, já compartilha com quem você acha que também pode se beneficiar desse conteúdo. Então esse é um podcast que tem recebido bastante elogios. Então se você gosta desse podcast, se você já viu, já tirou valor de algum outro episódio que você assistiu e tá aqui agora, já dá o like, já compartilha isso aí com alguém que também você acredita que vai tirar valor desse conteúdo. Então vamos lá. Hoje eu tô aqui com o Marcelo Vieira, que é o lançador, e com a Mariana e a Mônica. E aí, gente, tudo bem? Olá, tudo bem? Olá. Vocês estão falando de onde? Eu estou no Rio de Janeiro. Eu na Espanha também. Olha só, cara, como é que não é a internet, né? Marcelo no Rio e vocês duas na Espanha. Vocês moram no mesmo lugar, na mesma cidade? Sim, moramos. Agora a gente mora uma hora e meia de distância, mas a gente, quando se conheceu e começou a trabalhar, a gente morava, enfim, na mesma cidade. Aí acabou, cada um vai morar numa cidade diferente, mais próximo, e trabalhamos no mesmo local. E onde vocês moram aí na Espanha? Eu, Laguardia, e Marge. Eu moro em Ponte Vedra, na capital. Nossa, essas cidades eu não conhecia. Fica onde ali na Espanha? O que é a cidade maior que fica perto? É, vai ficar no norte. Não, assim, na verdade a gente fica próximo ao norte de Portugal. A gente, só pra você ter uma ideia, o Porto, em Portugal, você conhece? Sei, sim, sim. A gente fica a uma hora do Porto, porque a gente é noroeste. A gente é noroeste e a gente fica ao norte do Porto. Ah, que legal. Na fronteira, de Portugal com Espanha. Que massa, nossa, aí deve ser bacana. Deve ser muito bacana. Comida deve ser muito boa aí, viu? Nunca fui aí especificamente, mas pô, no Porto, come-se muito bem. E o Érico chegou a morar na Espanha também, né? Morou ali em Barcelona. Puts, muito bom. Bom demais aí. Bom, gente, como é que vai funcionar? Vocês vão ter dois minutos. Eu não sei se vocês já devem ter combinado entre vocês aí quem é que vai falar. Então, vocês vão ter dois minutos aqui de relógio mesmo, marcado, pra poder explicar o seu problema pra gente. E depois a gente vai ter aí por volta de uns 20 pra poder ajudar vocês da melhor maneira possível. Lembrando, contexto é importante. É importante a gente ter contexto pra poder ajudar vocês. Mas, quanto mais tempo, quanto mais objetivo vocês forem, mais tempo vai sobrar pra gente ajudar vocês, tá? Então, tenham isso em mente. E aí, quando vocês começarem, eu começo o cronômetro aqui também. Tá. Podemos começar? Opa, manda ver. Então, vamos lá. Eu estou fazendo pergunta. E, primeiro, agradecer a oportunidade. Excelente, tá aqui. E absorver o máximo de conhecimento aí, que eu acho que é tudo, né? A gente precisa muito. E a dúvida, assim, que a gente tem é relacionada ao conteúdo mesmo, tá? É como se fosse na linha editorial, né? Sobre os conteúdos que devem ser publicados. É a questão de vincular tudo que é conteúdo, quando a gente faz conteúdo mais curto, mais longo, a Roma, né? E também até onde mostrar o que deve ser feito, né? Na prática. Sobre aquilo que é ensinado, tá? Que, no caso, o ramo é a comida saudável congelada. Então, tem toda uma parte prática, tem toda uma parte comercial, tudo junto. Então, a dúvida é nessa linha, porque a gente já tem um semente, né? E a gente não tem a certeza de estar atraindo o avatar certo. Eu acho que na distribuição de conteúdo, é isso que vai fazer trazer as pessoas certas para assistirem as nossas aulas, nossos lançamentos e tudo mais. Basicamente, é isso. E se a expert, uma delas, duas, duas, quiser acrescentar alguma coisa, se ainda tiver tempo, porque elas também estão na linha diferente de conteúdo mesmo, né? É nessa linha aí, o que a gente estava querendo mesmo, melhorar os lançamentos. Boa. É só que eu esqueci de avisar aqui para o pessoal, mas o Marcelo falou, vocês são do nicho de alimentação saudável congelada. Isso. Mas, e aí, pessoal? Faixas pretas, o que vocês acham aí da dúvida deles? Posso? Pode falar. Não, vai lá, seu Debi, pode meter a lenha. Não, eu queria ouvir deles a questão da Roma. Como que é a Roma de vocês hoje? Porque eu tenho aqui, mas eu queria entender vocês falando dessa Roma. Qual que é a Roma hoje? A Roma é como faturar 7 mil reais por mês com comida saudável congelada. Ok, beleza. É porque, para mim, o que eu tenho é do zero ao primeiro, 7K com comida saudável congelada. E aí, é essa que vocês... Qual que vocês usam e martelam? Qual que está escrito lá na bio do Instagram de vocês? É porque, assim, a gente hoje tem essa aqui, o 7K, às vezes, tem que ser explicado. Então, a gente perde um pouco da ideia do objetivo, porque nem todo mundo entende o 7K. Então, por isso que eu estou falando mais, talvez, para uma mudança. Apesar de ser a mesma coisa, mas a forma de falar a Roma, em si. Então, isso está dentro desse problema de conteúdo. As pessoas estão entendendo o que é 7K, não estão. Aí, você tem que explicar o que é a Roma. Isso já dá um problema de assimilação. Mas, por isso, essa mudança. Legal. Porque, assim, na hora que vocês forem pensar no conteúdo, e pensando em linkar o conteúdo à Roma, a primeira coisa, então, é estruturar bem essa Roma e deixar ela o mais claro possível para quem vai visualizar, porque, às vezes, o 7K não é realmente um termo conhecido por todos. E, também, vocês estão entregando uma Roma, vamos dizer, 50% palpada. Que é ali, por exemplo, vocês conseguem 7 mil reais com comida saudável congelada, mas em quanto tempo? Sabe? Para vocês começarem a construir conteúdo em cima dessa Roma, precisa estruturar essa Roma ainda um pouquinho mais, que acho que vai trazer uma coisa mais palpável até para os seus conteúdos. E aí... O que você quer dizer com o tempo, Adelino? Só para eu entender. Exemplo. Tá, exemplo. Eu vou... Do zero, no caso aqui, do que eu estou dizendo escrito aqui, do zero ao seu primeiro 7 mil com comida saudável congelada, em um mês, por exemplo. Ou em uma semana, em cinco dias, em, não sei, 15 dias. E trazer algo que as pessoas conseguem ter uma referência de quanto tempo ela vai conseguir alcançar aquilo com o ensinamento de vocês. Tá? E aí, construir o conteúdo, e já pensando nessa Roma, em cima disso. Acho que vai facilitar mais o entendimento, até para vocês passarem esse conteúdo. É, eu queria só fazer uma ponderação. Gente, é normal entre faixas pretas isso acontecer, tá? Eu acho que o tempo, você deve trazer se ele for te ajudar. Por exemplo, no nosso, a gente não coloca o tempo. A gente fala, ó, quanto tempo normalmente demora, em média, para fazer um 6 em 7? 18 meses. A gente responde essa pergunta, mas eu não coloco isso na minha Roma, porque isso não me ajuda. Agora, se, por exemplo, vocês conseguem ensinar a pessoa a chegar no patamar de 7 mil por mês, eu imagino que seja por mês, né? 7 mil por mês. É isso que vocês ensinam. Isso, isso mesmo. Se vocês conseguem entregar isso em, sei lá, uma semana, em, sei lá, um mês, aí isso te ajuda muito. Aí, cara, você joga um esteroide na Roma muito, tá? Mas se não for tão rápido... É questão de ajudar mesmo, não é questão de ter uma regra. É, total. É que vai te ajudar mais a fazer isso. É, mas é um ponto bem, bem levantado aí pela Adelina. Mas sim, Bia, você ia falar, era nesse sentido também? Ou era diferente? Não, não. Não, o meu é diferente. O meu é diferente. Sobre a questão do... do conteúdo, né? O que vocês podem fazer? O que vocês vão começar a fazer? Primeira coisa, você está oferecendo 7K, que aí já foi colocado, não fala 7K, as pessoas não sabem o que é isso, na maioria das vezes. Só quem trabalha com marketing digital que sabe, né? Que sabe exatamente o que é, às vezes ainda fica meio confuso. E mercado financeiro, cara. Tá legal. É, os dois, o único lugar que alguém vai saber de cara o que é isso. Exato. Então, falar 7 mil reais, falar 7 mil euros, eu não sei exatamente pra quem vocês, né, vendem, mas é assim. Sobre a questão de prática que você falou, né, durante os conteúdos. Se você ensina a pessoa a ganhar 7 mil reais com comida saudável, você vai ensinar um método pra vender essa comida, não é isso? Tem isso. Certo? Tem isso. E você, normalmente, dá receita de comida? Também. No prático. Também. Certo. O que que passar a receita de comida tem a ver com a sua roma? Nada. Certo. O que que acontece? Não, é porque as pessoas também gostam dessa receita porque elas creem que isso é importante. Mas a gente entende que, na verdade, não é a receita. Porque quando eu cometei nem cozinhar, eu sabia. É mais uma forma de trabalhar. Então, na verdade, na verdade, é o seguinte, existe uma crença muito grande que toda vez que você vai fazer alguma coisa, você precisa mostrar na prática. Nós somos do ramo de beleza. Meu marido, que é o expert, ele é cabeleireiro. Se você olhar no nosso YouTube, não coloca a mão no cabelo nenhuma vez. então, fica contraditório, fica contraintuitivo isso. Mas, na verdade, se a gente, se nós ensinamos um método que é o jeito de fazer correto para que a pessoa atinja a roma, eu não posso mostrar no meu conteúdo como fazer. Isso é uma das coisas mais básicas do Fórmula. Você entrega dentro dos seus conteúdos gratuitos o que a pessoa deve fazer, como ela deve fazer, mas, desculpa, o que ela deve fazer, por que ela deve fazer, mas nunca como fazer. E uma outra coisa que é muito importante, quando você coloca a parte prática dentro do seu conteúdo, você atrai muita gente que não quer exatamente a sua roma, que ela simplesmente quer uma receita para fazer no final de semana, para fazer ali para a filha dela, para o filho que trabalha demais, sabe? Então, o que vai acontecer? Você vai começar a povoar os seus conteúdos de pessoas que não vão comprar o seu produto. E aí, você, além de trazer gente que não vai comprar o seu produto, você está mostrando para o YouTube, Facebook e Instagram que aquela pessoa é uma pessoa que vale a pena ser comprada quando você for investir em distribuição, em captura de lead. E aí, o que vai acontecer? você vai começar a comprar essas pessoas durante o seu lançamento que vão chegar até você que não vão comprar o seu produto, que não vão se interessar pelo seu produto porque elas não querem fazer R$ 7 mil vendendo comida saudável. Ela simplesmente queria uma receita. Percebe? Eu posso... Perceba, eu só vou te falar o erro que eu cometi falando com você agora. no nosso processo que a gente tem muita matéria gravada tem receita mas, perdão, a gente não liberou as receitas nesse processo de semente, tá? A gente faz muito conteúdo falado porque eu acredito no que você está falando e a gente estava achando que a gente podia estar errando e não ter liberado a receita ainda, tá? Então, a gente tem receitas gravadas não liberamos e a gente faz exatamente isso porque o que eu acredito é que o que a gente está falando para essa pessoa conhecer o cliente dela e não cozinhar, claro. Você não vai... Cozinhando, você vai ganhar, né? Então, eu cometi um erro. Eu não liberei os conteúdos de cozinhando. Os conteúdos de semente são todos eu e a Mariana falando sempre como fazer mas nem tudo, né? Só quando chega no dia do lançamento mesmo. Não sei se você entendeu o que eu quis dizer. Não, sim, sim. Entendi. É muito importante na verdade o conteúdo de vocês ele tem que ter basicamente a questão de como que eu vou conseguir sair do zero para conseguir ganhar sete mil reais fazendo comida saudável congelada, né? Isso não... Na verdade isso não vai ter praticamente nada a ver com a parte culinária e sim com a parte de empreendedorismo de marketing e tudo mais, né? Exato. É aí que a gente está... A gente, na verdade a gente está tentando fazer dessa forma e aí o Marcelo vai explicar o que a gente não atraiu dessa forma, entende? Quem que vocês atraíram, então? Então, é o Marcelo tem uma... Marcelo, eu espero que ele tem uma... Vamos lá, vocês fizeram um semente. Quantas leads? Quanto... Como é que foi o resultado do semente? Como é que foi o resultado? Quantas leads vocês tiveram? Quantas pessoas apareceram? Quantas vendas vocês fizeram? Essas três coisas. Tá. Eu fiz uma captação foram mil e quatrocentas leads, tá? Com mil e quinhentos reais de investimento só em captação de leads, tá? Foram feitas quatro vendas, tá? Quatro, nove, sete de ticket e... Mas o que você perguntou? Tá faltando alguma... Não, não, não. Tá bom. É que quantos apareceram? Mas você fez... Ah, sim. Quantos apareceram? Foram em 60... Eu não sei exatamente olhar aquela métrica do YouTube de ao vivo, mas o topo de simultânea dá 62. É o todo de visualização 472. Mas eu acho que no dia lá umas 60 pessoas, talvez 70. É, eu... Por aí. Eu tô tendendo a... Isso é muito eu, assim, isso não tá exatamente juramentado, vamos falar assim ainda. É uma coisa que eu tô começando a perceber que num semente é mais importante o número de visualizações. É tão importante quanto, né? Mais não. É tão importante quanto o número de visualizações totais do que as pessoas ao vivo. Porque tem gente, por exemplo, eu, Hugo, eu nunca assisto nada ao vivo. assim, só um evento ao vivo que eu participar. Tipo, o mundo é fiel da vida e eu assisto ao vivo. Cara, fora isso, eu não assisto nada ao vivo. Eu não assisto live de ninguém. Ninguém. Eu, Hugo, e eu compro coisas. No 2X, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu acho... Cara, eu acho que essas pessoas existem. Então, por exemplo, o seu lançamento de semente é porque do jeito que vocês começaram a falar, pareceu que tinha sido um fracasso retumbante. É, total. E não foi. A Mônica tá até com a cara de... Mas como assim? Não foi fracasso? Foi sim. Cara, seu lançamento de semente foi muito bom. Ele cumpriu o propósito dele. Tá? Só deixando isso claro. Eu só queria pontuar isso. E assim, com relação a conteúdo, eu... É que... Eu não sei se o que vocês fizeram tá muito errado, não, tá? Eu teria que ver e tudo mais. Vocês podem estar... Vocês estão com dúvidas, vocês estão inseguros, mas os números que vocês estão me falando não tá me mostrando que vocês estão indo pra um caminho errado, não. A princípio. E nada... E assim, por mais que vocês tenham acertado... Vocês tenham... Vocês estejam meio que na direção certa... Meio não. Por mais que vocês estejam na direção certa, o processo pode ser otimizado pra você chegar lá mais rápido, tá? Então, a gente vai ajudar aqui. Mas uma coisa que eu quero pontuar não me parece que vocês estão na direção errada, não. Me parece que a direção tá certa. Uma segunda coisa que eu queria pontuar dentro da fórmula de lançamento, eu... Eu... Se vocês estão inseguros com relação a conteúdo, e a gente vai usar o tempo aqui pra ajudar o melhor possível, mas uma coisa que eu anotaria e realmente faria, reassistir a parte de criação... O módulo de criação de audiência lá. E aí, você vai resistir uma outra aula chamada Mão na Massa. Existe o Mão na Massa de Conteúdo Raiz e o Mão na Massa de Conteúdo Nutella. O mais importante desses, neste exato momento pra vocês, eu diria... O mais importante não. Se tiver que priorizar, eu priorizaria o de Conteúdo Raiz, porque o Conteúdo Raiz é um tipo de conteúdo que depende muito do expert. O Conteúdo Nutella, ele depende menos diretamente do expert, ele depende mais da pessoa que tá cortando ali e derivando os conteúdos, porque o Conteúdo Nutella é um conteúdo derivado raiz. Então, não é que a Mônica e a Mariana vão sentar pra gravar o Nutella. Elas vão gravar excelentes raízes e, cara, do raiz vai derivar um monte de Nutella. Lá na aula de Conteúdo Raiz no Mão na Massa, cara, vocês vão assistir pra fazer mesmo. Então, quando lá mandar pausar e fazer, cara, vocês vão pausar e fazer. E vocês vão sair da aula com 50 ideias de raízes que não tem a ver com receita, porque receita tem todo o problema aí que o Adelino e a Bia já pontuaram. O problema da receita é se atrair o avatar errado. Então, tenha sempre isso em mente, ó, cara, eu tenho que tomar cuidado pra não atrair o avatar de gente que só quer aprender uma receita e não quer aprender a fazer 7 mil por mês com receita. E outra coisa que eu queria saber deles, vocês fazem pesquisa com o lead arrecadado? E aí, essa pes... Oi, pode falar. Pode falar, Marcelo. Não, então, nessa captação, eu sempre jogava pra pesquisa, né, pra consulta, e eu tive aí umas 180, 200 respostas desses 1.400 cadastrados. Aí, eu tenho que compilar isso ainda. Uma pergunta, tipo, o que você gostaria de aprender comigo? Essa perguntinha na pesquisa, exemplo, né? Porque vocês, tendo essa pergunta, não sei se vocês fazem, mas vocês tendo essas perguntas, perguntas semelhantes a essas, vocês conseguem estruturar muito o conteúdo do que o Hugo falou. É. Os conteúdos raízes. Eu não sei se o Marcelo, desculpa. Pode falar. Eu não sei se o Marcelo, eu não sei se o Marcelo fez essa pergunta lá no questionário, mas eu e a Mônica, nós fizemos com as pessoas que compraram o nosso curso. E foi praticamente todas o que disseram pra gente, a resposta foi que elas necessitavam de um direcionamento forte, era isso que elas necessitavam da gente e do nosso curso. Desculpa, cortou. Elas precisavam de um direcionamento? E um, um norte. Era isso que elas necessitavam do nosso curso. Direcionamento e norte. Era isso que elas necessitavam da gente. Todas elas falaram, praticamente todas, daqui ao contrário. E por que que vocês acham que o avatar, vocês acham que o avatar que assistiu o semente, ele não foi o avatar correto? Eu acho que sim, porque como a Mônica apontou, nós não liberamos receita nas nossas raízes. Quando a gente grava a raiz, a gente não grava a receita. A única receita que a gente gravou foi dando truques da receita para como você conseguir calcular. Certo. Então, beleza. Vamos pensar, então, em como ajudar vocês a fazer conteúdo. Pensar, como que eu vou conseguir fazer um conteúdo que se relacione à minha Roma? Sabe aquele questionário que a gente faz logo no começo para saber quem é o nosso avatar? Quais são as dores? Por que ele não dorme à noite? Quais são os sonhos que ele tem? Os perigos que ele não vê? As oportunidades que ele não vê? Sabe aquela lista que a gente precisa fazer? Só um parêntese. Vocês têm isso escrito, documentado, o avatar de vocês documentado? Tem alguma coisa. Eu tenho, eu tenho, eu tenho alguma coisa, mas não tenho que ir assim de fora agora para te dizer. Não, 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 não. Não é ter de cor. Eu estou voltando com essa questão das dores, né? Seguindo aquele coronograma certinho. É, é ter, não é com essa questão das dores e não é ter mais ou menos, né? Não é ter alguma coisa, né? mais ou menos você falou alguma coisa. É ter o avatar documentado num documento que você pode abrir, não precisa abrir agora, mas que vocês três podem abrir e falar, cara, ó, tem aqui pelo menos dez dores. Pelo menos. Se tiver, quanto mais, melhor. Isso precisa, tá? Cara, isso é tão importante quanto a Roma. Anota aí, cara. O avatar sem a Roma, a Roma sem o avatar, cara, não é nada. Ela pode ser maravilhosa, mas, cara, se for pro avatar errado. Então, enfim, mas eu não, de novo, eu não acho que seja o caso de vocês, mas aqui a gente tá arrumando o curso. Então, tem que ter isso documentado, num documento que é revisado, por exemplo, acabou o lançamento de semente, vocês vão revisar, uma das coisas que vocês vão revisar, debriefar, lá no debriefing do lançamento de semente, é o avatar. As dores que a gente colocou realmente apareceu, não apareceu, apareceu coisa nova, mas, enfim, fecha o parêntese. Eu só queria saber se vocês tinham isso documentado, mas vai, Bia. Não tem problema, Hugo, é isso aí, você tava só complementando o que eu tava falando. Então, isso é muito importante a gente ter, e ele vai ser primordial pra gente conseguir desenvolver o nosso conteúdo. Porque a partir dessas dores, é a partir desse sonho, é a partir da parte emocional que o seu avatar tem, que você vai conseguir criar um relacionamento com ele. A partir do momento que você consegue identificar tudo que existe dentro de você como avatar transformado, digamos assim, ou dentro da pessoa que seja o seu avatar transformado, e que você consiga fazer a conexão com as pessoas que vão te assistir, isso vai fazer o seu conteúdo ficar cada vez mais poderoso. Tá? É. O que eu queria falar com você, assim, dentro dessas dores que você tá falando, acaba que sendo, sendo, se você me puxar aqui, são dores que aconteciam comigo e com a Mariana e que a gente entende que seja o nosso avatar. Porque a gente, eu e a Mariana, a gente veio pra um país sozinha, né? A gente se conheceu aqui na Espanha. A Mariana com duas filhas separada, só tendo que trabalhar como de limpeza, né? Então, ganhando um salário super baixo. Eu, com dois filhos, também não poder, só empreendimento, me dava a chance de criar filho num país sozinha, né? Então, acaba que essas dores são as dores também nossas. Então, dentro disso, eu sei que a gente, é fácil a gente passar porque a gente sofreu essa dor da mulher que ganha, assim, sei lá, que não tem oportunidade e ganha um salário mínimo no Brasil, entendeu? Então, com esse emocional, acaba que como era uma dor nossa, a gente também, eu acho que isso a gente consegue passar. também, acho. É, destrincha, fez muito sentido e estou complementando o Bia, sabe? Destrincha essa história de vocês, de tudo que vocês passaram, de tudo que você, destrincha mesmo, coloca isso em conteúdo também, isso é muito conteúdo de que pra quem que é, É pra quem que é, pra quem está passando por isso, né? Ou pra quem, ou o que que é, né? O que que é que vocês vão oferecer e pra quem que é. Então, é muito disso. Desculpa, poder. Exato. E aqui, a gente usa uma coisa muito interessante que o Hugo tava falando sobre, ah, dá uma olhada lá no conteúdo raiz e tal, em como fazer, o mão na massa. É muito importante lembrar que um bom conteúdo, ele tem vários, você tem várias alegorias ali dentro que vão fazer o seu avatar conseguir realmente sacar que aquilo é uma grande oportunidade. Por exemplo, você reunir algumas coisas dentro das suas listas de dores, sonhos, perigos que ele não vê e oportunidades que ele não vê. Essas quatro coisas, por exemplo, se você começar a dar uma linkada em cada uma delas, você tem quatro listas. Você tem quatro coisas em cada uma das listas. Linka de dor, que linka no dito perigo que não vê, que linka na oportunidade que não vê, que linka no sonho realizado. Você tem, na verdade, ali dentro, praticamente uma estrutura pra fazer o seu, o seu raiz de uma maneira que vai ser emocionalmente inteligível pro seu avatar. Porque você tá dando uma sequência pra ele. Não fica um conteúdo jogado, tá? E você vai tá levando ele pra home. Porque se é um sonho, é a vida transformada, é a transformação final. E é basicamente isso. É muito simples. É só você, você só precisa olhar profundamente pro teu avatar. Que aí fica simples, que aí fica fácil. Uma dica, assim, é você modelar, por exemplo. Modele pessoas, tem uma faixa preta, por exemplo, a Verena. A Verena, ela não é do nicho de vocês, mas ela faz conteúdo, né, pra brasileiros que estão na América. Mas ela linka muito bem a dor deles com o aroma e o conteúdo. Por exemplo, vocês modelarem essas faixas pretas, essas pessoas que estão criando conteúdo e linkando esses conteúdos com a aroma, vai facilitar muito pra vocês adaptarem isso à realidade de vocês, ao conteúdo de vocês, ao nicho de vocês. Isso aí é bem, tipo assim, eu sugiro fortemente que vocês façam esse estudo de mercado também pra vocês pegarem inspiração e adaptarem o nicho de vocês. É, bem por aí. É, e ó, o avatar, ele começa exatamente, então assim, vocês estão num começo incrível, então vocês têm uma grande história, cara, muito, pô, mãe com filho, dois, as duas tem dois, e conseguiram se virar. Eu imagino que isso vai conectar com muita gente. Isso, inclusive, você olha pra sua jornada, você sabe as dores que você viveu, então isso é um ótimo começo pra você colocar no seu avatar. Só que a medida é muito importante, eu acho que pra mim hoje o avatar é a parte de todo método mais subestimada que eu vejo hoje, que eu vejo os alunos mais subestimarem. Porque assim, isso vai ser um ótimo ponto de partida, mas é um ponto de partida. A cada lançamento vocês têm que ver se realmente as dores que vocês passaram é uma coisa que conectou mesmo e se apareceram dores novas. E aí vem a cereja do bolo do avatar. Quais são as objeções que o avatar tem em relação a vocês? Que devem ter objeção. Tem uma objeção que assim, eu não sei se ela apareceu, mas eu consigo ver que é provável que ela apareceria. Provável que ela apareceria. Eu vejo a Mariana e a Mônica, caramba, nossa, elas passaram um perrengue mesmo, mas elas conseguiram porque elas ganham em euro. Eu não ganho em euro. Aqui é no Brasil. Ah, Espanha é primeiro mundo, Espanha é Europa. Aqui é muito mais difícil. Eu não sei se isso apareceu, mas se eu tivesse, por exemplo, escrevendo um avatar de vocês, essa é uma objeção que eu falaria, caramba, é capaz dela aparecer. e o lançamento, os conteúdos servem para vocês validarem se isso realmente é. Pode ser que não seja, pode ser que a pessoa já conecta com a Mariana e a Mônica ali e isso nem aparece. Mas eu lembro que, por exemplo, há um tempo atrás eu seguia um brasileiro que falava de alimentação saudável e ele morava fora do Brasil e ele falava olha, hoje eu estou comendo bem pra caramba. aí mostrava uma comida sei lá, que não tem no Brasil que ele estava em Portugal mostrava lá comendo polvo aí, pô, você está comendo polvo porque você está em Portugal. Quero ver você comer polvo nossa, aí comer bem pode ser barato aí, pô, você está comendo polvo barato porque você está em Portugal, amigo. Aqui em Brasília então, que está, bicho, você conseguir comer um polvo é só em restaurante chique. Você não consegue comer polvo barato aqui. E aí, mas enfim, eu, eu, eu digo isso, então pode ser que isso seja uma objeção e a objeção, se você sabe que essa objeção existe, você trata essa objeção. Você acompanha, por exemplo, as quatro alunas que eu imagino que vocês tenham agora, cara, e aí com isso você vai aprender a matar a objeção. Por exemplo, ah, você está falando isso, olha aqui a fulana que é do interior não sei lá de onde e aqui, fez a comida congelada porque, gente, é comida congelada, comida congelada ser humano não importa onde você esteja. então o Brasil tem plenas condições, por quê? Porque a fulana conseguiu e aí você vai aprender a matar a objeção, você pode matar com prova, pode matar com argumento lógico quando você não tem prova. Matar com argumento lógico, é, a gente fala que muitas vezes você não mata a objeção, mas você vai enfraquecendo a objeção. Aí a pessoa, ah, nossa, é verdade. Não, então peraí, por mais que eu esteja morando no Brasil, ainda assim eu consigo. Por quê? Porque vocês têm um método para mostrar para eles. Mas o, isso do avatar, vou, é, é muito importante você revisitar o avatar para você conhecer ele cada vez mais. Quanto mais você conhece o avatar, mais óbvio as coisas ficam, aparecem na sua frente. Fica, fica quase meio que óbvio fazer uma Roma, fazer um conteúdo que engaja. Você sabe qual que é a dor, bicho, eu sei que ele tem essa dor. Eu sei que ele tem. Então, eu sei que se eu fizer um conteúdo assim, vai dar bom. E aí, e aí vai, as coisas vão acontecendo. Complementando muito a questão de conteúdo, e você trazendo um pouco mais na prática mesmo, exemplo, no ramo de alimentação, a gente sabe que existe muito aquela questão de precificação e margem de lucro, né? De cada item, daquele, daquela porção, daquela porção sendo feita ali, daquele, daquele congelado. Então, assim, trazendo, já que vocês, né, vocês falaram no início sobre a questão de criar conteúdo, às vezes, com receita, às vezes, uma coisa que, talvez, vocês podem fazer disso uma limonada, né? Traz essa receita, mas traz já a receita fazendo a questão de precificação, margem de lucro, de porção, em cima daquilo, já mostrando, na prática, vocês, mostrando a autoridade, que vocês entendem daquilo, vocês entendem do quão lucro aquilo pode dar, aquela porçãozinha, na margem maior ali. Então, assim, é trazer essas, essas partes também, porque eu imagino que pode atrair também pessoas que também já estejam no ramo de alimentação, de certa forma, mas que também tem esse tipo de dor para, poxa, olha o lucro que está dando essa porção congelada aqui, sabe? Isso é interessante para mim. Então, é interessante para o meu mercado. Então, deixa eu colocar isso aqui em prática. Então, assim, trabalhar em cima disso vai ser interessante. E tem uma... Ah, pode falar, pode falar, Adelino. Você não concluiu. Não, e para, assim, finalizar a minha fala mesmo, é só a questão do, assim, definir realmente o avatar, entender, entender as objeções deles, entender a dor dele mesmo, e, sim, modelar, modelar conteúdos, que tem gente fazendo, assim, conteúdos, o Encano Roma, é surreal que as pessoas têm feito de conteúdo, criando conteúdo em cima disso. E pesquisa, para mim, pesquisa, estruturar bem uma pesquisa, bem umas perguntas, que vai trazer para vocês respostas, desde a captação de leads, não só para o aluno, tá, Mariano? Vai trazer para você uma clareza gigantesca do que vocês vão, vão criar de conteúdo. A gente aqui, quando a gente cria, vem uma pesquisa, uma resposta da pesquisa, muita, a maioria das vezes, a resposta da pesquisa já vira uma headline nossa, de conteúdo. Na maioria das vezes, já vem a headline pronto. Tá? É isso, Lula. Não, e uma coisa que vocês falaram aqui, que a gente já está chegando no final, só uma coisa que eu acho que é, eu não sei o quanto que isso, me parece que é poderoso, tá? Mas aí vai de você conhecer o avatar, para realmente saber se isso é poderoso, quanto parece. É, vocês falaram que, a Mônica falou, cara, quando eu comecei, nem cozinhar eu sabia. Então, eu acho que é legal você, eu não sei se isso vai na Roma, ou isso vai nos conteúdos, toda vez que você falar uma Roma, você fala, ó, 7 mil com comidas saudáveis, congeladas, mesmo que você não saiba fritar um ovo, mesmo que você não saiba cozinhar nada. Por quê? Aí você vai falar o porquê que é possível mesmo, sem saber cozinhar, porque o meu método vai te mostrar, porque eu, por exemplo, Mônica nem sabia fritar um ovo, não sei se exatamente, né? E, mas o que? Você aprende? É, quase isso, mas aí, aprende, cara, você vai lá, você vai aprender, e, e, e eu tô aqui pra te ensinar, e aí você pode incluir, jogar, inclusive, esse é o maior erro das pessoas, achar que, é só saber cozinhar, pra ganhar sete mil por mês, cara, gente, cozinhar é vinte por cento do processo, e aí vocês vão, eu tô falando números aqui, eu não tô dizendo que vocês têm que falar isso, vocês têm que adequar isso, né? Pra deixar cem por cento íntegro, mas é, ó, e tem gente que fala, se prende, gente, cozinhar é trinta por cento do processo, é a parte fácil, eu lembro, enfim, é uma situação análoga, né? Eu lembro, muito tempo atrás, eu tive a oportunidade, eu e o Érico, né? A gente se reuniu com o Flávio Augusto, quando ele tinha comprado o Orlando City, aí a gente falando, nossa, mas como é que é, é, gerenciar o time, cara, aí você tem que contratar jogador, ele falou, cara, fazer a bola entrar dentro do gol, é a parte mais fácil de todo o negócio, isso aí, cara, isso aí você tem que, quando você tem dinheiro, você pega, compra um técnico bom, e tal, compra não, né? Pega o técnico, arruma o time, e cara, e vai dar, você arruma um time minimamente bom ali, ele vai arrumando, e a bola entra no gol, mas cara, tem tudo por trás, aí é que é difícil, é de onde vem o recurso, pra você fazer isso, então vocês podem falar isso, né? Se, se realmente for íntegro, isso já deixa diferente, cara, então, gente, cozinhar é, é importante, mas é 30%, isso aí eu vou te ensinar, cara, você vai aprender, por quê? Você não precisa ser um chefe, três estrelas, Michelin, pra fazer isso acontecer, inclusive, é até ruim quando você é, enfim, aí tem que, tem que entrar, mas, esse mesmo que você não saiba cozinhar, eu imagino que seja uma coisa poderosa, tá? Então, eu não acho que isso tem que necessariamente ir na Roma, que aí tem que conhecer o avatar, porque vai que o avatar, são mulheres que já cozinham em casa, e aí você aliena elas, não, ó, eu tô dizendo que mesmo, eu não sei se eu colocaria na Roma, mas nos conteúdos, todo raiz, gente, eu lembro, eu sou a Mônica, eu sou a Mariana, tô aqui pra te ensinar, como ganhar 7 mil, mesmo que você não saiba cozinhar, e no vídeo de hoje, a gente vai, você entra no raiz, né? Mas colocar isso, eu acho que dá uma, dá um poder, dá um, coloca um, um esteroide aí, na comunicação de vocês. Bom, em todo raiz, ah, acabou, né? Porque assim, em todo raiz, você coloca Roma, em todo raiz, depois vai virar junto, mas em todo raiz, você aperta, fala de Roma? Sim, sim, mas não necessariamente de forma direta, pode ser que você fale de forma indireta, também, não precisa começar, e eu estou começando aqui, e eu sou, eu te ajudo a conquistar 7 mil, ganhar 7 mil por mês com receita congelada, não precisa necessariamente ser isso, mas no meio do raiz, você meio que tem que largar aqui, o objetivo final daquele raiz, é um conteúdo que vai ajudar a pessoa a chegar ali. não precisa colocar isso no começo, a ideia é, as pessoas que estão assistindo, elas têm que saber que aquilo faz parte de um plano maior, para ela ganhar 7 mil por mês com comida congelada, e é inclusive por isso que ela vai ficar ali, saca? Então, você pode ver o Érico, ele não fala, e aí gente, estou começando aqui, inclusive gente, eu sou o Érico, que ajudo você a fazer um 6 e 7, ele não começa toda vez assim, mas se você vai vendo os conteúdos, cara, em algum momento, ele larga isso no meio do conteúdo, que nem esse conteúdo aqui, eu não comecei falando exatamente isso, mas cara, em algum momento, eu deixo isso claro para a pessoa, então não... É não, pode falar Adelino. É muito verdade isso que o Hugo está falando, e assim, e às vezes, eu tenho um buffet de comida japonesa, tá? Então, às vezes, a parte de você fazer, é a parte mais fácil, o que é difícil é você administrar, é você contabilizar, é estoque, é perda de estoque, então assim, às vezes vocês trazendo isso, e esses detalhes também, por trás disso, vai fazer as pessoas interessarem, que essa parte, também é simples, e ela consegue fazer isso, sabe? Então, ela consegue fazer essa, fazer o que vocês fazem, e assim, voltando um pouquinho, no que eu falei, só para estruturar bem, o que eu falei sobre a questão da Roma, a questão do tempo, o tempo, o tempo, ele pode ser dito, isso se convém muito bem para vocês, pode ser dito de várias formas, tá? Por exemplo, na nossa área de terapia, a nossa Roma é, é como chegar à origem, a origem emocional do trauma, já no primeiro atendimento, é de certa forma, um tempo, então tem aí o primeiro atendimento, seis e sete, seis e um em sete dias, então assim, existe várias formas, de vocês trazerem essa questão, de quanto, se for, se for fazer sentido para vocês, entender que o avatar de vocês, vai entender isso, de forma mais clara, tenta trazer um pouco disso, vai fazer muita diferença para vocês. Então, gente, para a gente fechar aqui, Adelino e Bia, o que vocês, a gente falou um monte de coisa aqui para eles, o que vocês acreditam que eles deveriam priorizar, na hora de implementar? É, eu, como eu estava conversando, para mim também acho que, a coisa mais importante para a gente conseguir fazer um conteúdo, que seja importante para o nosso avatar, para que ele assista, para que ele curta, para que ele comente, e para que a gente entenda cada vez mais sobre ele, é muito importante dar aquela alucinada, e trazer muito daquilo que você sofreu, trazer a parte emocional para dentro do seu conteúdo, porque a gente precisa se relacionar com as pessoas, e é isso que as pessoas buscam na internet, é por isso que a gente consegue realmente arrebatar as pessoas, porque a gente traz esse emocional, então se focar nisso, para daí fazer um conteúdo consistente para o avatar, é muito importante, e isso vai dar um norte muito mais seguro para vocês, na hora de fazer o conteúdo, e acho que tirar um pouco essa nuvem aí, que está em cima da cabeça de vocês, sobre a questão conteúdo, que ele pode ser bem mais fácil de ser feito, do que vocês imaginam, é só focar no avatar, e na parte emocional, que vocês mesmas já passaram por isso. E a Bia falou tudo, assim, definem isso tudo, definem o avatar de vocês, façam uma pesquisa bem estruturada, façam com que as pessoas respondam essa pesquisa, então assim, e não só pegar a pesquisa, eu vejo muitos lançadores, muitos lançamentos, que as pessoas fazem a pesquisa direitinho, tem lá as respostas, mas não estudem a pesquisa, não estudam a pesquisa, sabe, mas estudam de forma analítica, entenda aquilo ali, a pessoa está respondendo isso aqui em cima, mas respondendo essa outra coisa aqui embaixo, por que ela está tendo essa dificuldade de entendimento no meu conteúdo, sabe, e estuda bem isso, e vocês, assim, vocês precisam entender o que eles estão buscando, e assim, entregar, é isso, a Bia já falou tudo, é só mesmo analisar isso. É, vocês estão, vocês estão no caminho, gente, vocês estão fazendo exatamente o caminho que as pessoas que fazem seis em sete, chegam na faixa preta, fizeram, é bem isso, eu quero, primeira coisa, eu quero que vocês tenham noção, que é isso que está acontecendo, vocês fizeram, fizeram semente, e agora vocês estão aprendendo, tá, não acho que, e aí, muito importante, eu assino embaixo do que eles falaram aqui, a Bia e o Adelino, agora é marcar a data do lançamento clássico, tá, quando for sustentável para vocês, sem pressa, sem pausa, na velocidade de vocês, mas é importante, o que eu quero dizer é o seguinte, não para a vida de vocês, ah, não, espera aí, deixa eu acertar o meu conteúdo para ir, não, você marca a data do lançamento, e cara, enquanto você está fazendo isso, você vai acertando o conteúdo, tá, foi bom o resultado, né, foi bom, cara, foi ótimo o resultado, então, o semente se cumpriu o valor dele, ele cumpriu o propósito, o valor não, o propósito, ele serve, é para isso, e não serve para vocês ganharem muito dinheiro nele, não é para isso que serve o semente, ele serve para saber se vende, agora vocês sabem que vende, aí sim vocês vão começar a se preparar, para realmente executar um lançamento, que vai levar vocês para o 6 em 7, para a faixa preta, tá, então, é isso, então, vocês estão no caminho, cara, marca, continua na jornada, não para na jornada, não para num ponto não, cara, o conteúdo e lançamento são trajetórias paralelas, e vocês vão ficar melhores à medida que vocês praticarem, tá, e assim, fora isso, é, faz um debriefing desse semente, tira ali uma manhã, sentem vocês três, se tiver alguma outra pessoa aqui, envolvida estrategicamente no negócio, senta também, para vocês preencherem o debriefing do lançamento de semente, se vocês forem lá na forma, vocês vão ver, cara, essa versão nova do debriefing, ela está, é, é, é profunda, digamos assim, ela não está superficial, então, ela leva tempo, então, cara, tipo, tira uma manhã mesmo, umas 4, 5 horas, para fazer com calma, para fazer bem feito, que só de passar nesse debriefing, além do que vocês aprenderam aqui, vocês vão aprender um monte, vocês escreveram o próprio lançamento, vocês vão ver se vocês executaram certinho, porque no calor do momento ali, às vezes você executa errado e não vê, porque está no calor do momento, eu já lancei algumas vezes, eu sei como é que é, mas aí de cabeça fresca, você vai olhar para o que você fez, inclusive, e aí de novo, bater nesse martelo, avatar, tá, colocar o avatar, formalizar, ver se é isso mesmo, pegar a pergunta que você recebeu no lançamento, semente, pegar o comentário que você recebeu, pegar a pesquisa que você fez, que é que o Adelino falou com tanta, jogou tanta luz nisso, cara, é realmente, tem coisa aqui que eu não estava vendo, isso está confirmando o que eu já achava que era, enfim, tá bom? E é isso, e, cara, só continua, gente, só continua, vocês estão no caminho, tá bom? Tá ótimo, obrigado, muito obrigado aí, pela oportunidade aí, a Bia está devendo, muito bom, está precisando muito dessa, dessa clareada aí, porque as duas são grandes, né, mas vamos seguindo. Pois é, não, incrível. Um sucesso para vocês, foi bom, faça o que não, muito obrigado, três aí, foi ótimo. Obrigada. Sucesso, pessoal, certeza que vocês estão no caminho certo aí. Ah, é a média. Obrigada. Obrigado, gente, sucesso aí para vocês. Obrigada. Obrigada. Bom, muito bem, agora, a gente vai falar com o Matheus, que trabalha no nicho de unhas de gel, e aí, Matheus, está por aí? Matheus, Matheus caiu? Matheus. Matheus caiu? Está voltando? Matheus caiu, gente, está voltando. Quem nunca caiu numa ligação, que atira a primeira pedra. Né? Bom, já que ele caiu, e você estava falando, Hugo, sobre o negócio do Deberifão, que está muito completo e tudo mais, cara, é impressionante, né? Como a gente consegue identificar problemas que passariam batido a partir do momento que a gente senta e consegue verificar cada detalhe que foi feito dentro do lançamento, né? É impressionante. É, porque você está com a cabeça fresca, você vai falar assim, ah, mas eu contei a história no meu script, aí beleza, aí está em lá o Deberifão, cara, você contou a história, do jeito que tem que contar a história, ele conectou com o avatar, e aí você vai ver, putz, na verdade, eu contei que eu nasci em 1974, e que minha mãe teve um parto difícil, e aí você fala, cara, isso faz parte da minha história? Faz, mas isso não tem porquê isso estar no, isso não conecta em nada com o avatar, isso não fala com o problema que ele tem, não fala em nada com ele, eu tenho que usar a parte da minha história que fala com ele, aí você fala, putz, isso é verdade. Aí você já... E faz o Deberifão? Aprende pro próximo. E faz o Deberifão, na hora que a gente vê, tipo assim, caramba, eu não tenho essa informação, eu não tenho aquela outra informação. É... Aí no próximo lançamento... Você vai caçar, né? Você vai lá caçar. Você começa a fazer assim, caramba, eu preciso fazer coisas pra ter essa informação. Exato. Exato. É muito legal, né, cara? É muito legal, é bom demais, nossa, ajuda demais. É muito mágico, cara. E é um negócio que é tão louco, que na hora que no meio do lançamento, você não vê, é simplesmente, cara, no lançamento você tá sobrevivendo ali, ainda mais nos primeiros. É verdade. Você tá sobrevivendo, mas aí depois de cabeça... você não sabe nem pra que lado que tá correndo o baralho naquele momento, né? É. Só fazendo. Só tá fazendo o trabalho todo. Exatamente. É muito bom. Show. Então agora a gente tá aqui com o Matheus, do nicho de unhas de gel. Matheus caiu de novo. Eu acho que o Matheus tá com medo de falar com a gente, Hugo. Pois é, rapaz. Acho que eu vou perguntar muito pra ele de pesquisa. É, né? Já falou assim, ixi, não fiz a pesquisa, gente. Não fiz a pesquisa. E outra, né? Eu sou do ramo de beleza também, querendo ou não. O meu é cabeleireiro, o dele é manicure. Elas tão ali, ó, tão juntinho, no mesmo lugar, trabalhando quase. Pois é, cara. Pro Matheus, nossa, fazer um mesa com você. É, só vou deixar só pra você, Bia. Ah, não, imagina. Não, mas o problema dele não tem nada a ver. Aí o Matheus chega aqui e fala assim, não, porque eu queria saber sobre o tráfego. Aí, danou-se, né? Porque não sou eu que aperto o botão. Ai, ai. Nossa, gente, o tráfego. Aliás, eu achei muito interessante hoje, né? Quando eu vi o documento que o pessoal tava perguntando sobre conteúdo, porque na maioria das vezes que a gente vai conversar, o problema ou é a Roma ou é o tráfego, não é o tipo... É, é o que eles acham que é, né? É porque... É meio que... É onde o sintoma aparece. Só que o problema não é lá. Muitas vezes, né? Mas aparece ali. Quando você tá com tudo desalinhado, cara, você vai fazer um tráfego, sua lead explode. Pode, você paga... Meu irmão, 30 vezes mais do que você deveria ter pagado. Aí aparece ali, aí fala, não, o problema é o meu tráfego. Aí você vai ver, não, mas peraí. A pessoa não tem conteúdo, não tá alinhado. Cara, cadê seu avatar? Pô, o criativo tá falando com ele. Aí a pessoa não sabe nem o avatar. Muitas vezes, a pessoa não sabe o avatar. E... muito mais alinhar, né? Alinhar esse avatar com a Roma e o conteúdo. Principalmente hoje, a gente vê o lead, o lead sempre ficando mais desafiador, mas o conteúdo, ele facilita muito o lead. Sim. O conteúdo sendo entregue, a distribuição sendo entregue, orgânica e paga, ela fica muito mais... deixa o lead muito melhor pra ser capturado. É, e assim, eu vejo muita gente perguntando na comunidade lá dos alunos, ah, minha Roma é... ganhe X mil reais com XYZ, qualquer que seja a técnica. Tá boa a Roma, pessoal? Aí eu olho praquilo e falo, cara, não tem como eu falar isso. Eu não sei quem é seu avatar. Se é, ganhe dois mil por mês fazendo cirurgia. Tá bom, pessoal? Pô, neurocirurgião. Meu avatar é neurocirurgião. Cara, eu vou dizer que provavelmente não, porque ele vai falar, ah, dois mil por mês não é um valor atrativo pra ele. Mas, ah, se é, ganhe dois mil por mês de renda extra trabalhando uma vez por semana só com, sei lá, programando o celular pras pessoas, aí a pessoa, pô, eu consigo fazer. Aí parece bom. Por quê? Meu avatar são pessoas que estão... já trabalham, não tem tempo e quer uma renda extra. Você entende, cara? Você não... a mesma Roma, ela pode ser muito boa, pode ser muito ruim, dependendo do avatar. É, mas uma coisa que você tava falando, que é muito, muito, muito certo, assim, muito importante, e a gente que fica fazendo análise, que conversa muito com o pessoal, do Insider principalmente, a gente percebe que as pessoas deixam o avatar de lado, né? Sim. as pessoas se preocupam tanto, tipo, ah, eu preciso entender de ads, eu preciso fazer o tráfego, não sei de que jeito, e aí ela deixa pra trás uma das partes mais importantes, que é pra quem que ela tá vendendo, que é justamente pra quem ela, pra quem ela precisa conversar. É. Né? E, cara, o relacionamento é muito importante, as pessoas esquecem do relacionamento, não sei se eles ficam tão apavorados de estar no campo de batalha e fazendo todas aquelas coisas e, sei lá, o Sobral deixa tudo tão maluco que todo mundo fica, ah, não sai correndo, vamos fazer esse negócio, então eu não sei se é isso, e a pessoa para de focar na parte mais importante, né? É, e é tão louco pra ver se a Roma realmente é é eficiente e é atrativa de verdade, né? É. Porque, cara, é muito louco isso, e isso eu preciso, isso é uma coisa que eu sempre, que eu sempre falo, aquela coisa de precisa ser bom demais pra ser verdade, as pessoas falam no script, por exemplo, mas elas esquecem de validar isso dentro da própria Roma, pois é, precisa ser bom demais, é bom demais pra ser verdade, e é tão muito louco isso, é engraçado que às vezes a gente tá conversando coisas aleatórias aqui, sei lá, isso reverbera pra tudo, sei lá, às vezes a gente tá preparando uma palestra que vai no mundo FL, e aí, o Faixa Preta vai lá e faz, aí vai apresentar pro Érico, porque ele quer ver, ele quer ter noção geral do evento, ele fala, cara, tal coisa que tá confuso, o Avatar não sabe o que que é isso, você tá achando que ele sabe, mas ele não sabe, e ele sabe, o Érico sabe disso, porque, cara, acaba lançamento, a gente debrifa, o 747, ele conversa o tempo inteiro com o Avatar, então, é esse conhecimento mesmo, e às vezes, as, os pontos que ele coloca pra melhorar, não é porque ele é um gênero, cara, é só porque ele sabe quem é, com quem que ele tá falando, e ele fala, bicho, se você falar isso aí sem explicar, a pessoa vai se confundir, e se a pessoa se confundir, já era. Gente, o Érico mesmo faz muito isso, a gente vê nos anúncios pra público frio, quando ele fala de 6 e 7, no mesmo momento que ele fala 6 e 7, ele explica o que é 6 e 7, pois é, ele martela o slogan, a logo, vamos dizer assim, mas ele explica logo em seguida, de forma bem rápida, e continua o conteúdo, e bora. Pois é, a gente conhece ele, mas nem todo mundo conhece, então, ele tem que ter isso em mente. Esse foi o Mesa Faixa Preta de hoje, um grande abraço e até o próximo. E aí, tchau. E aí, tchau.